Bito apresenta Campeões de Vaquejada Valeu Boi Tem que respeitar essa dubla também Parabéns Jeffinho, parabéns Jacques Aí a Verdinho vem agora Vem treinado por Bel de Jataúba Aí vem porque que Agora vem Verdinho Alô meu Rio de Janeiro Cadê o Marcio, cadê o Miguel Cadê a Natalinha, cadê todo mundo Vem pra cá Autorizou o trabalho, vai controlando o garoto Vem aí, vem com tudo agora Vem, da ponta do protetor Passou a falta, vai com você Agora é pra fazer, valeu Valeu Boi Valeu Boi Aí é Verdinho Silva vem agora Vem com o Vitor Moral Pra parar Daniel Farias Aí Verdinho, pra parar Daniel Depois Carlinhos Santos Aí Verdinho agora Aí é Verdinho A pista liberada pra ele Vem comigo agora WS Vena Ele vai trabalhando Vem controlando agora Jefferson Nunes E aí, da ponta do protetor Sensacional, passou a falta Vem com tudo Jefferson Nunes Vai com você Pra fazer, valeu Segura, garoto Valeu Boi Valeu Boi Tá e vem, tem que que Aí é Leonardo Fino Vem agora 10 duplas Se apresentaram Meu amigo Prefeito E alto cada 10 E alto cada 10 Das quais 5 fizeram E 5 classificaram Poderam chegar no máximo a 6 Vem grosso Pra fechar a roana Vem grosso Agora Olha Olha Tudo certo Tudo certo A pista liberada Jefferson Nunes Que vem Vem aí É que bebe Parque show É Jataúba Que se apresentou Jefferson Vem lá Passou a falta Sensacional Vai com tudo Agora Jefferson Nunes Vem com você Pra fazer Valeu Segura 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 Garoto Valeu Boi Valeu Boi Olha Agora Vem Daniel Farias Que vem Agora Vem a 182 Alô Tiki Aí é Daniel Farias Aí ele vem Verdinho Alô Já fica no ponto Pra Pra Bruno Aí Jefferson Nunes E agora Pra fechar a roana Jefferson Vem agora Ele tem a chance De ser o grande campeão Vem Jefferson Vem agora Vem o Silva Deixa a bola Aí Vem ele Que bebe Parque Show Que vem na pista Nesse momento Vem aí É Jataúba É o Jefferson Nunes É Jackson Nunes Vem 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 Pra ser o grande campeão Agora Jefferson Nunes Vem lá Vem na ponta Do protetor Passou a falta Sensacional Vai com tudo Agora É pra fazer Valeu Garoto Valeu Boi Com esse resultado Prefeito Alcanar 3 Se apresentaram Das quais Não desclassificaram E o grande Jefferson Fez o adeio Então fica aí Prefeito Com atuação Em segundo lugar 14 Em segundo lugar Vamos Obrigado.